DJ Nino 013, é o brabo de São Vicente DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria A bondadela bate palma, bate palma, bate palma, bate palma A bondadela bate, bate palma, bate palma Quem não vale nada dá um gritinho O Nino 013, pronto com menor da 011 Hoje o foco é a do Diorb, no rabão do silicone Que senta pra ganhar mídia, ainda chama meu nome Senta aqui com a fó de chupa, depois de abandono na Marconi Vou bater com pau na cara dela, pra ela ver que eu sou talha Vou bater com pau na cara dela 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 Pra ela ver que eu sou talha Vou bater com pau na cara dela 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 Pra ela ver que eu sou talha DJ K Não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria DJ Nino 013 É o brabo de São Vicente Tá mais produzindo bruxaria 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 Tá mais produzindo bruxaria